Música As frutas que engordam, são a QL e a S que tem mais gordura e açúcar, P.O.I.S. possuem mais calorias, e podem favorecer o ganho de peso se é consumidas em grandes quantidades, e alguns exemplos são o abacate, o açaí e a banana. Música No entanto, é importante lembrar que apesar de terem mais calorias, essas frutas também são saudáveis, e podem ser consumidas mesmo em dietas para emagrecer, desde que estejam na quantidade adequada, e em equilíbrio com outros alimentos saudáveis. Música Veja a seguir as características das 7 frutas que mais engordam, e como fazer para, incluí-las sem ganhar peso. Música O abacate é uma fruta super rica em gorduras boas, e por isso é bastante calórico. Música Cada 4 colheres de sopa de abacate tem cerca de 160 cal, o que já é mais, do que um pão francês. Música No entanto, ao contrário do pão, o consumo frequente de abacate ajuda a perder peso, pois as gorduras boas desta fruta, melhoram o metabolismo e ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Música Para consumir abacate sem engordar, a recomendação é de 2 a 3 colheres de sopa por dia, que podem ser usadas na salada, na forma de guacamole, e em vitaminas e sobremesas. Música A parte da polpa de óleo coco é rica em gorduras, enquanto a água de coco, é rica em carboidratos e minerais, sendo um isotônico natural. Música A polpa de uma unidade média de coco tem cerca de 1000 cal, o que equivale a mais da metade das calorias consumidas na maior parte de AS dietas de emagrecimento. Assim, o coco deve ser consumido com moderação, e em pequenas quantidades ao longo do dia, pois desta forma sua gordura boa, também vai ajudar a melhorar o funcionamento do metabolismo, e a trazer uma maior saciedade ao longo do dia. Música O açaí é uma fruta super antioxidante, e que ajuda a melhorar o sistema imunológico, mas também é bastante calórico, especialmente quando a sua polpa é adiciona de açúcar ou xarope de guaraná, produtos utilizados para melhorar o seu sabor. Música Enquanto os 100 gramas de açaí sem açúcar tem cerca de 58 cal, o açaí com xarope de guaraná tem cerca de 110 cal. Além disso, consumir açaí favorece o ganho de peso especialmente ao usar adicionais calóricos e ricos em açúcar como creme de ninho, chocolates, granola rica em açúcar e farinha láctea. A uva é uma fruta rica em carboidratos, com cerca de 55 cal para cada 10 a 12 unidades. Música Essa é a quantidade ideal, para consumir desta fruta por refeição, pois comer o cacho inteiro traz muitas calorias e estimula o ganho de peso. Além disso, o suco integral de uva, é o principal vilã da balança. 200 ml de suco tem cerca de 125 cal e 30 gramas de carboidratos, o que é equivale a duas fatias de pão de forma. Música Outra desvantagem do suco em relação a fruta, é que ele não tem nada de fibras, que são os nutrientes que dão mais saciedade, e ajudam a reduzir a produção de gordura. Música Para não engordar com a banana, boas dicas são comer apenas uma unidade por dia, e consumir a banana com algum alimento fonte de proteínas ou gorduras boas, como uma fatia de queijo, castanhas, amendoim ou sementes. Música Uma unidade média de caqui tem cerca de 80 cal e 20 gramas de carboidratos, sendo também um perigo para a perda de peso quando consumido em excesso. Para aproveitar o caqui sem culpa, o ideal é preferir as frutas médias ou pequenas, e consumir também a casca, que é a parte da fruta mais rica em fibras, importantes para manter o açúcar no sangue estável, e reduzir o estímulo de produção de gordura. Música As frutas em calda normalmente tem o dobro ou o triplo de calorias das frutas frescas, pois a calda costuma ser feita com açúcar, o que eleva bastante as calorias do alimento. Música Além disso, é importante ter cuidado também com as frutas secas, pois muitas vezes elas são desidratadas com o útero. O uso de açúcar, o que aumenta o valor calórico da fruta. Música Outra desvantagem das frutas secas, é que elas não dão tanta saciedade quanto as frutas frescas, pois seu tamanho fica bastante reduzido, o que acaba por, não é se aceia o estômago. Música É importante consumir pelo menos 2 ou 3 UNIDADS de fruta por dia, de preferência variando as frutas consumidas para diversos nutrientes sejam absorvidos. Música Música